Bom dia, chicos, chicas. Eu tô gravando essa aula, né, porque é a última aula, gente, problemas de internet, de computador, a gente não pôde ter. Então, eu tô regravando a aula pra gente poder ficar em dia com o conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Vocês receberam na aula programada uma atividade sobre ósseo. Vocês sabem o que é ósseo? Bom, ósseo é lazer. E a gente, é muito importante a gente saber bem o vocabulário de ósseo, né, de lazer, de várias atividades que podem ser feitas em espanhol e o próprio livro, ele traz essas atividades pra gente. Então, você vê, nós temos aqui, na página 40 desses livros que eu estou projetando aí na pantalla, temos várias atividades que podemos fazer em nosso momento de ósseo, nosso momento de lazer, ok? Então, vejam, nós podemos ir ao cinema para ver películas. A gente pode ir ao cinema para ver filmes. Essa é uma atividade de ósseo que me encanta fazer. Eu amo ver películas. Nós, ademais disso, também podemos ver na televisão como uma atividade de ósseo. Podemos ver séries, podemos ver películas na televisão, ou, por exemplo, podemos ver o periódico. Também podemos ir ao restaurante, sim, é uma atividade de ósseo também. Há muitas pessoas que a gente gosta de sair para comer com algum amigo ou com sua pareja. Nós também podemos ler um livro. Muita gente acha que ler um livro, né? Não é algo muito de lazer, mas tem muita gente que gosta. Eu também gosto muito de ler. Podemos ouvir música. Há muitas opções, sim, verdade? Para ouvir música. Temos o YouTube, temos o Spotify, enfim, temos várias opções para ouvir música, praticar deportes, praticar esportes. Então, vejam, podemos praticar diversos tipos de deporte, como o baloncesto, que é o basquete, o vôleibol, o futebol e tantos outros. Salir de compras, eu sei que agora nós quase não podemos fazer todos esses quehaceres de ósseo, né? A gente não pode fazer o quehaceres de ósseo nesse momento de lazer por conta da pandemia, né? Então, acaba ficando complicado. Mas, por exemplo, salir de compras no shopping pode ser uma opção de ósseo. Salir de fiesta, ir a uma fiesta com seus amigos, ou comemorar algum cumpleaños também pode ser ósseo. Viajar, para os que têm plata, para os que têm dinheiro também pode ser uma boa opção de ósseo, né? De lazer. E visitar a família. Visitar a família, ou, por exemplo, salir com os amigos, ou fazer algo com os amigos ou com a família também é uma boa opção de ósseo. Vejam que eu estou projetando... Deixa eu interromper aqui e eu vou projetar a nossa aula programada. Vamos lá. Eu vou ter que interromper aqui para compartilhar de novo a minha aula programada com vocês. Então, vejam... Na aula programada eu coloquei uma lista de atividades de ósseo que podem ser feitas. Então, vejam... O que é acervo de ósseo? O que a gente pode fazer de lazer? Então, eu coloquei várias opções, além do que vem no livro, porque o livro vem bem pouquinho. E qual era a ideia? Que vocês pudessem pegar o caderno de vocês, ou uma folha em branco, e fazer um mapa mental, não só com essas palavras, junto com os seus significados, né? A ideia é vocês verem o que significa cada uma dessas. Muitas dessas palavras e vocabulários são muito parecidos com o português, mas alguns são diferentes. Então, é legal vocês fazerem esse mapa mental no caderno, né? Colocar no meio, assim, ah, ósseo. E aí, na setinha, e fazendo cada opção de ósseo que a gente pode fazer em espanhol. Então, você vê... Rugar el videofuego, né? Que é jogar videogame. Ver a película, que é ver filme. Patinaje sobre ruedas, que é andar de patins. Andar de scooter. Andar em bicicleta. Coser, né? Que é costurar. Jugar futebol, vôleibol, baloncesto, né? Que é jogar futebol, vôleibol, basquete, fazer compras, caminar, sim, sair para uma caminhada. Correr também pode ser uma interior. Juego de cartas ou tabuleiro. Tabuleiro é tabuleiro. Então, jogos de cartas, tabuleiro ficou repetido aí, né? Duas vezes. Bricolare. Bricolare, nesse caso, é como se fosse aquele do-it-yourself. É as coisas que você faz em casa por conta própria. Você cria um objeto, você conserta alguma coisa, você faz, enfim, diversas coisas por conta própria dentro de casa, como um passatempo, né? Banhar sem la pileta ou piscina. Então, ser pileta e piscina são a mesma coisa, tá? Na América do Sul é muito comum a gente falar pileta, se banhar sem la pileta. comer, faltou a EGI. Dançar. A muitos gostam de sair para dançar, ir ao museu, ir ao cinema. Passear com o perro no parque. Então, vejam que os que têm pet em casa, pode ser uma atividade de óseo sair para passear. Eu, pelo menos, quando tinha perro em casa, a mim não era, não me parecia uma atividade de óseo, mas uma obrigação sair com a minha mascota. Ver vídeos em YouTube, a mim me encanta. Isso para mim é uma atividade de óseo também. Quedar-me vendo vídeos. Subir fotos no Insta para alguns. Estar nas redes sociais é uma atividade que distrae, que é de óseo. Compartir publicações. Então, compartilhar publicações nas redes sociais. Hablar por chat. Então, você vê que eu coloquei uns vocabulários aqui de redes sociais que a gente usa bastante. Então, ver vídeos. Subir fotos seria postar fotos. No espanhol a gente fala subir fotos. É muito parecido com o inglês que é upload. Hablar por chat, que é conversar no chat. Comer helado, que seria comer sorvete. En la heladeria, que é sorveteria. Salir com amigos. Ir a la discoteca, o clube nocturno. Para alguns. Ir na discoteca ou em alguma festa. Enfim. Relajar-se en el spa. Ver série reprogramar en la tele. Biburrar, que é desenhar e ir-se al teatro. Hoje não é muito comum essa atividade. Eu não sei se vocês já foram em algum teatro. Eu super recomendo. É uma atividade muito legal, muito divertida. E é muito rica a experiência. Então, se você não foi no teatro, eu te animo. Eu não sei como é que é aqui em Campo Grande. As opções de teatro. Mas é uma opção muito legal de lazer. Então, você vê. Eu tenho várias opções. Vou compartilhar de novo o meu slide aqui. Só um minutinho. Então, vejam que a gente tem várias opções de lazer, de ósseo. E é muito interessante que eu tenha poder saber os seus vocabulários para que você possa expressar uma erro. E eu até puse uma pergunta na aula programada. Qual é? O que você mais gosta de fazer e por quê? Então, é legal vocês já começarem a treinar no espanhol. A responder. Ah, a mim me gusta. Mas, salir de compras. Porque quando eu salgo de compras, eu me distraigo. Eu posso comprar coisas novas. Eu posso ver se os escaparates, as vitrines. Enfim. É legal a gente começar a treinar essa expressão das nossas opiniões, nosso gosto. E vamos continuar, então. Seguindo na aula programada, vocês tiveram uma atividade do livro. Que é sobre o uso de los porquês. Então, vejam que em espanhol, a gente tem algo muito parecido com o português. Que são vários tipos de porquês. E para cada um deles, a gente tem um uso em algum momento que a gente vai usar. Então, se vê, assim como em português, em espanhol, os porquês são também o número de quatro. El de la pregunta porqué. El de la respuesta porqué. El sustantivo porqué. E el relativo porqué. Que é... Enfim. As diferenças não é nem na pronúncia. Mas é justamente na escrita. E no tipo de uso. Então, vejam. O primeiro porqué. Que é o porqué de la pregunta. Então, vamos gravar. Vamos fazer assim. São quatro tipos. Eu tenho dois tipos. Tipos sem acento. E dois tipos com acento. Dentro dos tipos com acento, eu tenho junto e separado. E dentro dos tipos sem acento, eu também tenho junto e separado. Tá bom? Como no português. O primeiro, na classe de com acento, vamos pensar que são as opções mais fortes. Que é a pergunta e o substantivo. Né? Então, você tá perguntando a alguém. Você tá indagando. Você vai usar o acento e vai ser separado. Agora, se eu estou usando como substantivo. Imaginem que o substantivo, ele objetifica algo. Ele transforma algo como se fosse um objeto. E um objeto é como se fosse algo único. Né? Algo junto. Então, vamos imaginar que quando eu tô substantivando o porquê, eu tenho que juntar ele para ele ser uma coisa só. Como se fosse um objeto concreto. Tá bom? Então, vamos pegar essa dica aí. Então, quando eu tô usando o porquê como um substantivo, ele vai ser com acento. Né? E vai ser junto, porque eu estou objetificando ele, transformando ele como se fosse um objeto. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro porquê, em espanhol se suele utilizar o acento gráfico e os pronombres interrogativos quando se fazem perguntas, se são diretas ou indirectas. Aqui é muito importante. No espanhol e no português também. Nós temos as perguntas directas. Que são as perguntas directas? São aquelas perguntas que estamos perguntando de maneira clara algo a alguém. Ok? E para isso, eu uso a tilde gráfica de interrogação. Os acentos, sim? Gráficos de interrogação. Que é aquele no início da frase, de cabeça para baixo, o ponto de interrogação. E no final da frase, ele normal, como no português. Então, vocês vejam. Tereza, por que comprarte os guantes naquela tienda? Essa é uma pergunta directa. Eu estou perguntando diretamente para Tereza algo. Agora, no espanhol a gente usa bastante as perguntas indiretas também. Que eu não estou, eu não uso os acentos gráficos, né? No início e no final da frase. Mas eu estou dando a entender que eu gostaria de saber algo. Que eu estou indagando algo. Que eu estou curioso por algo. Então, você me gostaria de saber por que teremos que firmar este documento. Firmar é assinar. Então, vocês vejam. Me gostaria de saber por que. Eu não estou perguntando diretamente para a pessoa. Eu estou indagando. Eu estou expressando uma curiosidade. Eu estou expressando um desejo de saber algo. Nesse sentido de expressar perguntas de maneira sutil e indireta. Eu também vou usar o porquê da pergunta. Porque se tiver sentido de querer saber algo. Gravem isso. Se tem o sentido de querer saber algo. Vai ser o porquê da pergunta. No próximo. Por que. Eu vou pular esse. E vou tratar dos primeiros com acento. Que é o porquê junto. Então, vejam. Dentro das classes de porquê com acento. Eu tenho o separado. Que é para pergunta. E eu tenho o junto. Que é como se fosse um substantivo. Então, o porquê junto e com a tilde será utilizado quando desempenha a função de sustantivo. E como tal, generalmente, vem precedido de determinantes como el, los, un, unos, su, sus, este, estos. Este caso, em particular, possui reflexão de número. Ou seja, pode ir em plural. Pode ser substituído por outro sustantivo como causa ou motivo. Então, vejam. Eu estou usando aqui ele como substantivo. E como todo substantivo, eu posso tanto usar no singular, no plural. E normalmente, quase sempre, ele vai vir precedido por um artigo determinado ou indeterminado. por algum pronome possessivo, como sus, sus, ou algum pronome demonstrativo, este, estos. Então, você vê. Me gustaría saber el porqué. Então, vejam a diferença. Naquele primeiro exemplo de uma pergunta indireta, está falando. Me gustaría saber porqué tenemos que firmar este documento. Nesse caso, uma pergunta indireta, eu vou usar o porqué separado com acento. Mas, se eu coloco um artigo definido antes, eu já mudo. Eu já mudo o sentido e já não é mais uma pergunta indireta. Me gustaría saber el porqué. Então, me gustaría saber o porqué. Então, vejam que eu já estou transformando esse porqué, não numa pergunta, mas num substantivo. Então, sempre que tiver um artigo antes ou algum pronome possessivo, demonstrativo, eu vou usar o junto com acento e ele vai poder ir no plural. Então, vejam os exemplos. Siempre quiere saber el porqué de las cosas. El error de la cuestión está en los porqués que no fueron contestados. Então, o centro da questão, o eixo da questão que quer dizer isso, a frase. Então, vejam. Agora, vamos passar para os porqués sem acento. Eu tenho o porqué sem acento junto e eu tenho o porqué sem acento separado. No porqué sem acento junto, eu estou dando resposta ao meu porqué separado com acento. Lembra que o porqué separado com acento é uma pergunta. E para toda pergunta, com porqué, eu vou responder também com um porqué, uma explicação. Então, vejam. Para responder a uma pergunta e também para introduzir orações que expressam relação de causa, se utiliza o porqué junto e sem acento. Por quê? Então, você vê. Eu não me inscrito, eu não me inscrito em um curso de línguas porque não tenho nenhum tempo. Então, eu estou respondendo. Se eu estou dando um motivo, se eu estou dando uma explicação, se eu estou respondendo alguma pergunta que me foi feita, dando um motivo, um propósito, uma explicação, algum tipo de resposta, eu vou usar sempre o porqué sem acento junto. Tá bom? Sá ligou temprano, saiu cedo, porqué não me ultam los retrasos. Porqué saco buenas notas? Aí, viu? Porqué estudio. Então, você vê. Porqué saco buenas notas? Estou fazendo uma pergunta direta. Porqué, nesse caso, vai ser separado com acento. E porqué estudio a menudo? Porqué estudio a menudo? A menudo é porque eu estudo periodicamente, enfim. Esse daqui já está sendo uma resposta. Então, esse eu junto sem acento. Tá bom? Aí, dentro da classe de porqué sem acento, além do junto, que é para a resposta, eu vou ter esse porqué separado. que ele vai ter a função de um pronome relativo. E esse aqui é muito legal, é muito fácil de a gente saber se é ou não o caso. Então, vejam. Por fim, se utiliza o porqué quando este tem o valor de um pronome relativo. E, nesse caso, também você pode fazer uma sustitución como por. Por lo cual, por el cual, la cual, el que, la que, entre outros. Então, qual que é a dica? Esse daqui está sendo um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Pronome relativo eu uso para relacionar, para eu fazer relação com algo que já foi mencionado antes na oração, ou no texto, ou na conversa. E, para eu não repetir de novo, eu uso um pronome relativo que já está me mostrando sobre qual nome eu estou falando sobre. Então, vejam. Esta é la acera porqué pasan los peatones. Então, esta é a calçada porqué pasan los peatones. Então, porqué esse que está relacionado a acera, que já foi mencionado. Então, eu posso falar. Esta é la acera por la cual pasan los peatones. Os peatones e pedestres. Tá bom? Então, por la cual. Então, sempre que eu estiver em dúvida, tente substituir por algum outro pronome relativo. Por lo cual, por el cual, la cual, el que, la que. Ok? La enfermedad es la razón porqué no ha venido esta semana. Tá bom? Então, vejam aí. Eu posso substituir por la enfermedad es la razón por la cual no ha venido esta semana. Tá? Então, sempre que eu puder substituir por estas outras opções, vai ser um pronome relativo, vai ser separado, sem acento também. Ok? Vamos fazer os exercícios juntos? Então, lá na aula programada, eu coloquei a página 42 para vocês responderem. E eu tenho aí o exercício 1. Complete la frase com porqué, porqué, porqué ou porqué. É até engraçado falar porque é tudo igual, né? Marina, nunca estudias todos los ejercicios. Então, vejam. Poxa, eu já tenho acento aí de interrogação. Vai ser, então, um porqué com acento separado. Ok? Esta es la carretera, circulan mas coches. Então, esta es la carretera, será que encaixaria aqui por la cual? Vamos ver. Esta es la carretera por la cual circulan mas coches. Então, esta é a rua por la cual circulan mas coches. Então, porqué separado, sem acento. No entiendo, sale todos los días. Então, vejam. Eu não entendo. Se eu não entendo, estou aqui indagando o que eu gostaria de entender. Que eu gostaria de saber o porqué. Então, se eu não entendo porqué sale todos los días. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta indireta. Vai ser o porqué com acento separado. Lúcia tiene su para no errar este fim de semana. Então, vejam. Antes ali do espaço, eu tenho su. Que é um pronome possessivo, né? Su, suyo. Enfim. Neste caso, eu estou falando como se fosse um substantivo. Seu porqué, ela tem o seu porqué. Então, se Lúcia tiene su porqué. Então, vai ser junto com acento. E ele se acuerda toda la noche temprano, porqué le gusta. Então, aqui eu estou dando uma explicação de porqué que ele dorme todas as noites cedo. Se eu estou dando uma explicação, um motivo, eu vou ter que usar o meu porqué sem acento junto. Então, aqui vocês têm aí as respostas de vocês. Vocês já estão com esses slides. Eu estou fazendo um voto de confiança de que todos já fizeram aula programada. Por mais que, às vezes, eu não receba tudo em dia, por conta, enfim, de dificuldades no e-mail da escola. Eu acredito que todos já responderam. Então, sempre na sexta-feira, eu vou estar corrigindo as aulas programadas com vocês e tirando dúvidas. Ok? Vamos para o próximo exercício. Senhala la frase que está escrita corretamente. Então, vamos analisar as frases. Porqué se toma siempre el té de las cinco en Londres? Esse porqué? Ele é de uma pergunta direta. Então, nesse caso aqui está errado. Porque lembra que perguntas diretas é com acento, beleza, mas é separado. O junto aqui, ele só caberia se fosse como se tivesse o sentido de um substantivo. B. Nole interessava saber ele porqué de la deuda. Então, vejam aqui. Ele. Eu tenho aqui um artigo, um artículo definido antes do porqué. Esse porqué separado com acento é um porqué de pergunta. Pergunta direta ou indireta. Mas aqui está no sentido de substantivo. Então, aqui deveria ser junto, com acento junto. Comprou las gafas de sol por aquele precio? Porque regateou bastante. Regateou é tipo pechincho, né? Chorou para desconto. Então, vejam. Aqui eu estou dando uma explicação de porqué que ele comprou os óculos de sol, gafas e óculos. É por um preço barato, né? Por aquele preço. Então, se eu estou explicando, eu estou usando o porqué de resposta. E o porqué de resposta é o porqué sem acento, mas junto. Então, Mariano queria saber porqué la gente hoy día es tan egoísta. Então, veja. Mariano queria saber. Então, se ele queria saber, ele está indagando. Ele gostaria de uma resposta. Então, aqui é como se fosse uma... Não tem os pontos de interrogação, mas eu estou indagando. Então, é uma pergunta indireta. E em perguntas, eu uso o porqué separado com acento. Então, vejam que essa realmente é a opção correta, tá bom? E o último, porqué mediamo em parlantin, no que era de ser que locea de etio. Parlantin é falante. Eu creio. Preciso tirar essa dúvida. Então, vejam. Ele está se explicando, né? Ele está dando seus motivos, suas explicações. Então, nesse caso, está errado porque esse porqué separado, ele é como se fosse de pronome relativo, e não de resposta. De resposta é o junto. E este exercício 3, temos aqui o diálogo a seguir e completa as formas adequadas do porqué. Então, vejam. Eu vou fazer assim. Eu já vou projetar aqui as respostas e a gente vai comentando rapidinho. É, Carmen, porqué no vinite a diera de cumpleaños de papá? Então, estou fazendo uma pergunta. Pergunta porqué com acento separado. Porque los niños se haviam enfermado, entonces tuve que llevá-los al médico. Então, nesse caso, porqué de resposta. Porqué de resposta não tem acento e é junto. Pero podría llamarnos diciendonos el... Então, vejam. Já tem aqui um artigo antes do porqué. Então, eu já sei que está substantivando porqué. Vai ser junto com acento. Porqué de tu ausência? No? Esperamos por ti toda la noche, Carmen. Bueno, espero que me entiendas. Si, tuve ganas de llamarles. Pero la bateria del móvil estaba descargada. Esta es la razón. Então, vejam. Esta es la razón. Eu posso substituir aqui por la cual. Esta es la razón por la que ou por la cual no les llamé. Entonces, nesse caso, está fazendo o papel de um pronome relativo. Vai ser o porqué sem acento separado. Ok? Vamos continuar. Julio, pero aún así queremos saber porqué no pasarte aquí tras tu ida al hospital. Então, vejam. Ela está querendo saber. Sempre que tiver isso. Queremos saber. Me gustaría saber. Me pergunto. Vai ser uma pergunta indireta que vai ser com acento separado. No vine porque ya me había ido. La fuerza. El cansancio me dominaba. Então, ela está respondendo seus motivos. Respondendo. Resposta. Porqué. Sem acento. Junto. Por eso estoy aqui hoy para explicarles. El. Então, vejam. Artigo definido. Substantivo. Porqué. Junto con acento. El porqué de mi ausencia. Y por fin. Felicitar a papá. Então, vejam. É simples. Vocês só tem que prestar atenção qual é o sentido dos porquês. Isso dá uma boa questão de prova. Né? Uma boa questão assim para vocês poderem completar. Para vocês poderem dizer que tipo de porqué cabe em qual frase. Enfim. Então, é legal. É simples. Não é difícil o conteúdo. E dá para fazer boas questões com isso. Questões fáceis. E também a questão dos vocabulários de ósseo e de lazer também dão boas questões. Então, vamos ficar atentos. E aí, por fim, na aula programada, eu pedi para vocês lerem esse texto. Né? Que é muito interessante. Que ele fica indagando coisas que a maioria das pessoas fazem e não tem um motivo aparente. Parece que é algo automático, né? Parece que é algo assim que já nasce com o ser humano. E claro que não é assim. A gente tem essas influências sociais para tais reações. Mas, enfim. Então, ele tem aqui 15 perguntas. Eu não vou ler todas. Mas, tem algumas bem interessantes. E eu pedi para vocês discutirem na aula programada ou fazerem outras perguntas que não estão aqui. E que vocês também se perguntam sobre coisas que todo mundo faz e a gente não sabe o porquê. Né? Então, se... Primeira pergunta. Por que nas películas de medo sempre aparece uma porta cerrada de la que sale mucha luz por las rendijas? Então, as rendijas são fendas, são frestas da porta. Que fazem os espíritos aí detrás fotocópias. Bom, outra pergunta que eu tenho é por que que nas películas de horror, de medo, sempre que tem um quarto escuro ou um porão escuro, as pessoas vão descer para lá curiosas, né? Tipo assim, se fosse eu eu não ia descer de jeito nenhum. Ou as pessoas correm atrás de um... Andam em um corredor escuro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Indo atrás do barulho. Enfim. Eu acho que isso não tem muita noção. Deixa eu ver alguma outra. A 5. Por que quando nos cuelga no teléfono nos quedamos mirando-lo como se el teléfono tuviera la culpa? Então, você vê. Aqui, cuelga. Quando eu vou colgar o teléfono, isso é uma palavra que significa desligar a chamada, né? Mas, por que colgar? Colgar é pendurar. Então, por que que eu uso essa frase? Pendurar o telefone. Isso vem de antigamente, quando para desligar o telefone, para encerrar uma chamada. Lembra aqueles telefones de fio que eu tinha que colocar? Aqueles telefones de fio que eu tinha que colocar, por exemplo, aqui na orelha para ouvir. E aí, para desligar, eu tinha que pendurar no ganchinho na parede. Enfim. Vem disso daí. Mas, até hoje, se usa esse vocabulário. Porque quando nos cuelga... Deixa eu ver outra palavra aqui. É la 8. A 8 aqui, eu vou ler mais não porque seja muito interessante, mas porque tem uns vocabulários assim que é legal vocês aprenderem. Porque quando echamos, então, echamos, jogamos, uma carta albusson, não podemos evitar mirar com a ranura e envertegar que há dentro. O que esperamos encontrar? Um carteiro enano? Então, vejam. Isso aqui é mais da América do Norte, a Europa, que tem aquelas caixas de correios que as pessoas colocam as cartas, enfim, na época que tinha muita carta. Então, vejam. Echamos é jogar. Albusson é caixa de correio. Vocês devem estar ouvindo aí agora, eu acho, né, o sino aqui que eu moro no meu prédio é na frente de uma igreja católica e a cada horário ele toca meio-dia e 6 e 7 da noite eles tocam o sino, enfim. Agora que passou eu posso voltar. Vai. Então, albussona é a caixa de correios. Ranura é como se fosse um sulco, uma fresta, né, no buraquinho lá onde eu coloco a carta. Então, ele tá olhando pra dentro. É que esperamos encontrar um carteiro enano. Então, um carteiro anão. Então, enano é anão. Ok? Deixa eu ver se tem alguma outra palavra. Tem na 14 sábanas lençol. Então, por que quando temos medo nós metemos debaixo das sábanas? Cremos que assim, um cutillo no atraviesse la sábana. Então, veja, aquele famoso, principalmente quando a gente era criança, né, eu no caso, a gente, quando tinha medo de noite, a gente se cobria com lençol achando que o lençol era um escudo protetor, que nada ia nos acontecer porque estávamos debaixo do lençol. Ou quando o nosso pé ficava pra fora do lençol, a gente achava que alguém ia pegar o nosso pé pra gente cobrir. Enfim, a gente tem essas sensações, né, de que achar que estar coberto é estar protegido, enfim. E aqui ele pergunta, cremo que assim, um cutillo no atraviesse la sábana? O que a gente acredita? A gente acredita que uma faca não vai atravessar o lençol? Então, tá aí algumas questões. Eu espero que vocês tenham feito suas perguntas. Na próxima aula, vocês podem compartilhar comigo. Vê se legal. E aí eu pedi pra vocês responderem os exercícios. A dois é pessoal. Você vai escolher umas perguntas e vai tentar responder, né, qual é o seu porquê. Mas aqui tá as respostas da questão 1, ok? Então, é VFFV. Beleza, galera? Então, eu vou parar aqui e interromper compartilhamento. Essa é a nossa aula do porquê, dos porquês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido interessante. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. A gente se vê na próxima aula. E como essa aula foi gravada assim, à parte, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, perguntem nas próximas aulas que eu vou explicar com todo carinho e atenção. Ok? Então, beijão pra vocês, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.